Qual é a maior dificuldade que as empresas têm hoje, no teu entendimento, para treinar e capacitar o seu time? Primeiro entender que o nosso trabalho não é custo, é investimento. É quebrar esse paradigma que hoje nós, consultores, palestrantes, profissionais da área de educação corporativa, o primeiro cristal que a gente tem que quebrar é que nós vendemos sim algo, mas algo de médio a longo prazo. Nós não vamos conseguir transformar um VMV, visão, missão e valores, de uma hora para outra. Então, o primeiro voto de confiança, que entender que gestão de pessoas é algo sério. Não adianta você ter o melhor CRM se você não sabe ter pessoas de usá-lo e extrair dele os melhores recursos. Segunda coisa, talvez um dos maiores erros, você achar que uma palestra motivacional, que um curso, deu exatamente um curso, uma palestra, é o efeito pseudo-neusaldina. Não. A motivação, ela é cognitiva e emocional. Emocional tem um começo, meio e fim. Nós trabalhamos hoje com o cognitivo, de buscar no vendedor e no gestor algo perene, algo eterno. Para tanto, ele precisa investir sempre em treinamento. E terceiro, sempre ele desafiar, sempre o seu corpo de líderes e liderados. O desafio tem que ser imposto também pela empresa. Legenda Adriana Zanotto